Quando eu ouço a sua voz, me faz feliz, quando eu me prosto de joelhos em oração, Jesus Cristo me intercede a Deus por mim, me console, minha calma, o coração. Estou aflito, vem e fala o meu rei, que eu não tenho, mas porque eu estou contigo. Cadê aquela moça? Já vá fora, que eu venho, seu Deus, quem te guarde, quem te guia, o perigoso. É só Jesus, é só Jesus, ele me guarda, o meu espaço e me conduz, é só Jesus, ele é o meu caminho e a minha luz. É só Jesus, é só Jesus, ele me guarda, o meu espaço e me conduz, é só Jesus, ele é o meu caminho e a minha luz. Quanta vez penso até que eu estou sozinho, até que penso que Deus me enriqueceu. Uma mãe não esquece o seu filho, Deus jamais deixe o seu filho, quantas promessas Deus tem para a minha vida, para todo aquele que guarda os seus caminhos. Quem tem promessas que Deus não vai envolver, quem tem Jesus, já vai ficar sozinho, é só Jesus, é só Jesus. Ele vai dar o meu espaço e me conduz, é só Jesus, ele é o meu caminho e a minha luz. É só Jesus, é só Jesus, é só Jesus, ele guarda os meus passos e me conduz, é só Jesus, ele é o meu caminho e a minha luz. É só Jesus, ele é o meu caminho e a minha luz.